Acompanhamos diversos casos de fé, de milagres que acontecem, inclusive a Simone, ela que tem um testemunho para contar que aconteceu na sua família, no caso com sua mãe há um tempo atrás. É isso mesmo Simone, conta para a gente como é que sua mãe, através da fé em Santo Antônio, recebeu uma cura. Foi 10, 11 anos atrás, ela ficou interna no Espanhol com a AVC e durante a estrazena de Santo Antônio. Só que eu mesma fiquei devota do santo por isso, dela estar interna durante a estrazena de Santo Antônio, em junho. E eu todo ano rezava as estrazenas com ela, esse ano no receio devido a ela estar interna. Eu senti muita falta de não ter restado as estrazenas com ela, sabe? E hoje sou devota, amo o Santo Antônio, amo essa igreja aqui, frequento aqui, ajudo. Tá ótimo, Simone aproveita essa demonstração de fé, eu sei que você está emocionada, né? É um momento muito delicado. Dá um recado, tenho certeza que sua mãe não pode estar aqui, mas está acompanhando através do site. A todos, a todos que não conhecem ainda essa igreja aqui, vale a pena, venham conhecer. E a todos que frequentam aqui, muitas bênçãos de Deus, muitas bênçãos de Santo Antônio. Esse é o depoimento da Simone, um depoimento emocionante, na verdade, Simone. Vocês continuam acompanhando aqui testemunhas de fé que acontecem na igreja de Santo Antônio. Afinal de contas, a fé remove montanha, segundo a Bíblia, né? Continue conosco e confira todas as novidades através do site da Igreja Santo Antônio da Barra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto